O homem que mordeu o carro Título deste episódio Mescla de comida escarosa Não é dos melhores Não faz mal Mas é de facto uma mescla de comida escarosa Vamos a isso, comida escarosa Eu estava aqui a refletir sobre esta mensagem fascinante Que aparece nas etiquetas de alguns produtos alimentares E estou a falar de produtos alimentares Que têm com malvas crianças Gelatinas, gomas E não sei se repararam, mas alguns Por causa de alguns corantes que aquilo leva Alguns dizem, e passo a citar É 102 É 120, é 122 É 133 Se consumidos em excesso Podem causar efeitos negativos sobre a atividade E na atenção das crianças Exato Efeitos negativos sobre a atividade e a atenção das crianças No meu tempo chamava-se droga Agora aparentemente está nas lojas e supermercados Já não é preciso aquela história de Se te oferecerem alguma coisa à porta da escola Não aceites Não, está à venda Nas lojas e supermercados E esta questão Destas substâncias Cujo nome é um E Seguido de um número É fascinante Porque a minha teoria É que eles basicamente inventaram Esta história dos E's e dos números Para não terem de escrever Os nomes verdadeiros Desses ingredientes Porque se eles escrevessem O rótulo De certas coisas que nós comemos Ia aparecer A lista de conteúdos De um daqueles estojos de química da escola Eu adorava sobretudo Havia uns cristais azuis Que se misturava à água E fazia E agora não me lembro como é que é Mentos E disse é com cola Ah, mentos e com cola Mas pessoas formadas em química Que nos ouçam Como é que era sulfato Sulfato de coisa Esqueci-me da química toda Deve ser o famoso sulfato Tássio-oxidóteo É, pá, não sei É uns cristais azuis Que havia nos estojos de química E que aquilo hipervergia Se alguém percebe de química Que diga alguma coisa Ou então que se cale para sempre Como se não bastasse Esta semana Apareceu na internet Aquele vídeo que mostra Ao contrário Como as gomas são feitas E vocês não sei Mas para mim Não há nenhum passo Em todo o processo Que seja bonito de ver É horrível A não ser Eu acho que só o momento Em que as gomas estão a cair Dentro dos pacotes Isso aí é bonito Isso é bonito Mas é bonito Tudo que está para trás Porque aquilo mostra O que vai acontecendo para trás Até chegar à origem É epicamente assustador Aquilo vai até à origem Das gomas Que É Determinadas partes Do corpo de porcos Exato O que não é novidade Porque a gente sabe Alguma gelatina É de origem animal Só que eu acho Que nunca ninguém Na história da humanidade Até agora Tinha a imagem na cabeça Da carne de porco E das cartilagens E da banha No momento em que está A degustar Uma goma em forma de amora Obrigado internet Bom Temos de começar a comer melhor Acho eu E por falar em comer Uma das notícias Que correu o mundo Nas últimas horas É uma história de amor Uma história de amor Entre um homem E um hambúrguer de frango O que tu querias dizer Segundo o meu ouvinte Era sulfato de sódio É isso É isso Obrigado Obrigado Símbolo químico do sódio É um S N A Ah raiz Mandei ao calhas Completamente Bom Há um vídeo A correr na net E eu não vi Nem quero ver Porque acho que não se ganha nada Em ver certas coisas Mas sim Há um vídeo a correr na net E que está a tornar-se Desagradavelmente viral No vídeo O homem Em que está no vídeo Ele Como dizer No vídeo O homem Faz Faz amor Portanto O doce amor Não é Com Um hambúrguer de frango Um hambúrguer no pão Calma Não é no prato Não é no prato Fazer amor com um hambúrguer no prato Era capaz de ser mais estranho Não Ele leva a cabo De facto Eternas relações Com um hambúrguer de frango no pão E com isso Tornou-se numa celebridade E tu viste esse vídeo? Não vi, não vi Não quero ver Não quero ver Mas ele tornou-se numa celebridade O que diz muito sobre o mundo Pois claro É isso que eu estou a pensar E alguém já falou com o hambúrguer Alguém tem a visão do hambúrguer Ele ligou o hambúrguer no dia seguinte Não Isto tornou-se na grande coisa comentada Ontem no Twitter Por exemplo Até por algumas celebridades Como o Seth Rogen Que fez agora um filme chamado Festa das Alsichas Sousa de Sparty E que diz Eu espero não ter inspirado este acontecimento Mas vamos continuar a falar de comida e frango Para terminar Uma popular cadeia de fast food Cujo nome não podemos aqui dizer A não ser que nos paguem Está a prosseguir a sua linha de produtos De cosmética com cheiro a frango frito Falha-me Deus Isso não existe Estás a inventar Cosmética com cheiro a frango Cosmética com cheiro a frango A humanidade clamava por isto Vocês sabem como é A humanidade clamava por isto O que a humanidade clamava É verdade Quando ela clama Esta empresa aqui há tempos Anunciou E acho que falámos disso Verniz das unhas Que sabe a frango frito Para que a pessoa que o use Possa chuchar nos dedos O dia todo E ter a sensação De que andou a comer frango frito A qualquer hora do dia Ok? Há sabor barbecue A série Sim E agora Eis que surge novo produto Da mesma empresa Para o verão Qual? Tu dizes homem Um protetor solar Que deixa a pele com E passa a citar Cheiro a frango extra crocante É aquilo que eu mais quero no verão É chegar à praia Sim, sim, sim É aquilo que eu mais quero Besuntar-me com uma coisa Que cheira à frango Enquanto eu corro pela praia Todo-noo dizendo Mandem-me o piripiri Mandem-me o piripiri E as gargotas loucas Loucas Exatamente É isso Belíssima imagem Embaixo Nada Belíssima imagem Para celebrar o teu aniversário Eu ainda sou do tempo Em que a pessoa ficava chateada Quando a roupa ficava a cheirar a fritos Não, não a cheirar a fritos Agora há um produto No qual nós podemos barrar-nos Para ficar a cheirar a fritos Por opção Convém acrescentar o seguinte Eles estavam a oferecer Este protetor solar Fator 30 Nos restaurantes deles na América E em menos de 24 horas O protetor solar com cheiro a frango Estava esgotado Em menos de 24 horas Já não há As pessoas correram Às restaurantes sedentas Se barrarem No bom aroma De frango panado Amanhã batata frita Sim E depois arroz branco Entretanto, Pásco Palmeirinho Inventou o nome de água de colónia Com cheiro a fritos É visível É É É É É É É É Frito Ou 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 Da água Água Hã? Cá está Frito 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 Que também fala muito o cérebro da pessoa que inventou isto Frito 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 Não me ideia que frito Frito e frito muito bem Vasco O teu cérebro frito O homem que mordeu Não me estranha que vai ser o próximo passo desta empresa Frito 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 Frito